Vamos lá, rapidinho aqui para a gente terminar, beleza? O que constrói um guerreiro, um lutador, não é só essa cara bonita que vocês aumentam. Tem que treinar, tem que sacrificar, as coisas não vêm imediatamente. Você planta, você rega, você vai lutando, vai lutando e futuramente você colhe. Beleza? Nesse caminho, no percurso da vitória, vai ter dor, vai ter, isso que eu vou te dizer, vai ter. Vai sofrer, vai sangrar um pouco, entendeu? Só que a vitória vai chegar, meu irmão. O diferencial de cada um de nós é essa pegada, direcionamento, foco. O direcionamento ele vem com projetos, com objetivos. Qual é o seu projeto? Qual é o seu objetivo? O que você quer? Se você não tem um projeto e um objetivo, eu sinto muito dizer, pela sua vida está sem sentido. Ah, eu quero ser médico. Ótimo, é um grande projeto, entendeu? Então você já começa a meditar isso. E vai ser, tenho certeza que vai ser. Cedo ou mais tarde, mas vai ser. Não importa a velocidade de caminho, entendeu? Vai ligar. O complicado é parar, estagnar. Parou, meu irmão? Retrocedeu. Complicou a vida. Você não cresce. Aí você pega e para e pensa, meu irmão, olha, se eu tivesse seguido, ó, Roberto, eu já estava lá, entendeu? Já era faixa preta hoje, entendeu? Não assustou, entendeu? Está caminhando, vai conquistar outros homens mais. Quer ser campeão? Vai chegar. Meus senhores, para isso, tem uma situação que tem uma diferença entre dois animais na selva que eu queria comparar com os dez. Um é o leão e o outro é o elefante. Qual a diferença dos dois? Meu irmão, o leão, ele não é o mais bonito, não é o mais veloz, não é o mais rápido, nem é o mais forte. Você vê o o elefante, meu irmão? É enorme, rapaz. Só que ele não sabe a força que ele tem. A diferença do leão é que ele tem a... Ele tem a... Ele tem a... Ele tem a... Desperta todo dia de manhã, eu vou para a caça. Eu vou pegar. Hoje eu vou conseguir. Hoje eu vou conseguir, porque eu vou conquistar meus sonhos. Hoje eu vou logar. Puta, não conseguiu, meu irmão. Desperta no dia seguinte. Hoje eu vou, hoje eu pego. Hoje eu pego. E ele vê o elefante, o leão, ele mira e o que ele pensa? Ui, irmão. O ele tem parrilha. É a meta, é a visão. Você vê a vida. Você vê o cara maior que você, irmão? Eu vou finalizar, irmão. Eu vou sacar a múrre. Entendeu? É a sua visão. Entendeu? Os seus olhos é que edifica, é que faz o seu desenvolvimento. Agora o elefante, quando vê o leão. Ui, ui. Vou ser parrilha, o ele... E aí você corre. Me entendeu? Tá entendendo? Então, a atitude, a sua determinação e como você vê as forças é que você vai ser campeão. Não tem outro segredo. Entendeu? Você pensa que a vitória vem de um dia para o outro? Não. Mentira. Roberto, como você foi campeão, Roberto? Treinando os dias. Ui, como você conseguiu ser campeão da MMA? Treinando os dias. Ah, treinou dois dias e foi campeão? Não. Como foi campeão, Ronaldo? Treinou três dias e foi campeão? Não. A diferença de uma pessoa para a outra em relação à luta é essa. Alguns atletas, eles se preparam para a luta. Eu vou me preparar para esse evento. Está mal. O atleta tem que estar preparado, bichão. Se fala para mim, tem uma luta amanhã, eu vou voltar. Eu cai para dentro, bichão. Entendeu? Porque a minha cabeça, ela está para isso. Entendeu? E o meu corpo, ele acompanha. A sua cabeça está, o seu corpo assimila. Ah, não. Eu vou ter um evento. Aí você começa a recém-treinar? Não. Entendeu? Você não é um profissional assim. Entendeu? É atleta. É profissional. Pegada aqui. Treinamento. 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 Dia a dia. E respira treinamento. Dorme treinamento. Corre treinamento. Entendeu? É o mesmo que a medicina. Você respira a medicina. Dorme, acorda a medicina. É ser um bom médico. Já começa a reciclar isso. Não, eu sou aí da faixa branca. Eu sou aí da prajeira de branco. Não. Porque você já é uma faixa preta. Eu não penso em faixa preta. Entendeu? O foco do cara. Entendeu? A determinação. Você está permeditando isso dia a dia. Beleza? Osso. Segredo é disciplina, responsabilidade e compromisso. Não há outra. Osso. Osso. Tem leão aqui ou tem elefante? Leão. Beleza. Você pode ser um elefante, mas com outra atitude. Beleza? Tenham essa visão, senhores. Vamos ser campeões. Eu só quero nessa academia aqui campeões. Eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado de campeões. Eu quero sacar pessoas daqui para o interior, para o exterior, pelear, entendeu? E vocês também, a partir de hoje, deixem um legado. Beleza? Aí algo para mudar? Vamos mudar a partir de hoje? Vamos ser melhores, então? Não, não, lixão. Vamos mudar a nossa atitude. E vamos ser melhores. Porque fomos ontem. Vamos ser hoje melhores. E vamos dia a dia. Beleza? Vamos. Floriria merece. Ok? Vamos deixar esse legado aqui. Beleza? Obrigado.